Oração de Santa Mônica de Hipona Elevemos nossas preces ao Senhor, oremos Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho desgarrado, Santo Agostinho Olhai para o meu coração, amagurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado que tantos desabores causou ao meu coração e a toda a família Que vossas orações se juntem com as minhas para comover o bom Deus a fim de que ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa paterna O filho pródigo, dai-me esta alegria e eu serei sempre agradecida Que compreenda o valor da família, o importante respeito aos pais e a necessidade de sair dos caminhos tortuosos Santa Mônica, ensinai-nos mães A paciência e a perseverança necessárias nessas horas difíceis E nunca perder a fé em Deus Atendei a nossa prece Santa Mônica Que assim seja, em nome de Cristo Jesus, amém Muito obrigada por assistir Entre no canal Vida Nova, lá encontrará outros vídeos semelhantes Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos Que Deus abençoe a todos e até a próxima